Fala galera, beleza? Mais um vídeo de hoje Cara, esses dois caras são lendas Decoim e Decaim Venezuelanos de peso no KS Do cara da Sweet Dreams Guilda antiga já E esses caras Eles são conhecidos por eles serem insistentes Com o KS Os caras são de respeito Tem vários vídeos nele Desses irmãos São irmãos, são venezuelanos Vai saber se são outros agora Mas se forem os antigos, continuam sendo eles E sendo eles Eu acho que merece estar aqui no canal Até do porque eu estava caçando E eu sou do time atualmente Sou do time inimigo deles Vai que eles se unam ao meu time posteriormente Vai que o mundo acabe amanhã Não sei mais Então é isso Eles invadiram a Hunt e a gente botou para quebrar O pau foi da hora Foi legal demais, foi treta, foi da hora Espero que vocês curtam Se inscrevam no canal Compartilhem Curtam esse vídeo Mano Hunt and Prison Os três Pau comeu Um decoendo e caindo Um abraço e fui Um abraço e se inscrevam no canal A quest da Ferox é qual mano Dark Trails É demorada? Sim Aquela dos Dos Miniboss lá de Edron Mano Decaim aqui Decaim Decaim Menos três Cinco minutos Ele chegou já para caçar Ou só está olhando Não Não, só olhando Está dando Tito tempo aqui Na real está dando KS Nem meia box Presta atenção Fica bem atento Deixa eu acelerar aqui Para ir rápido Fica bem atento Porque ele pode Lurar do norte E esmagar vocês No corredor Eu recomendo vocês Entrarem na sala Se ele Fica aí Essa box é pesada Ele está jogando Mano Ele está jogando Vamos em tudo quanto é lugar Sim, sim É o seguinte Caça Mata dentro Da sala Que ele Fica esperto Na UH Pode deixar Pode deixar Só sem pote A gente vai tomar no cu Ele está olhando Ele está olhando em mim É só Tu não Não precisa É O foco é o druida Vocês tem que ajudar A cuidar do ED Que ele só precisa Matar o ED Para acabar Antes de vocês Ou morrer mais Uma ou duas pessoas Ó Está olhando Onde vocês estão? Já puxei sete defensivos Já olhou Já olhou Isso, isso Cuidado Vocês estão entrando na sala? Não Vamos entrar Vamos entrar Isso, entra na sala É safe E se ele continuar causando E lorando da outra sala junto Vão para algum canto Alguma parede 90 graus E se fecha o mais perto possível Da parede Todo mundo Que daí ele vai ficar Do lado de fora Com a porra toda Tá ligado? Matar ele tem como? Não Não tem Não tem Semi impossível Ele tem que Tem que cagar Decoente chegou Decoente chegou Decoente chegou Estou indo Eu vou avisar aqui A gente avisou os idiotas Do que estavam caçando Menos um Porque se vocês estavam abaixo Porque não vieram ajudar a gente Não vimos Eles deram? Eles estavam dando Caio-se no menos um? Estavam E avisaram também? Eu não vi Avisaram, mas eu não vi A gente está caçando Como é que a gente vai ver? Avalanche O Drude está aqui já O Drude, pode ir para a noite, né? Vai Ai, caiu Caiu? Caiu? Não, voltei Pescaro de MS Ainda bem que minha bônus acabou De acabar Eu preciso Eu todo aqui estou indo Mano, o que que esses caras voltaram a encher o saco, mano? Pagaram a internet Eu preciso É que vocês não podem ignorar ele full Vocês não tem level Ele vai lurar nas costas do ED e do MES Eles não vão conseguir curar vocês E vocês dois vão se assar O DECAIN Não tá mais aqui Ele tá lurando tudo lá Então ele deve tá lurando É isso que eu tô falando Porque é simples É só esperar vocês chegarem na sala no meio Eu fiquei bêbado Eu dei o HL O Broly chegou O Broly chegou aqui O Broly é nosso ou é dele? É nosso O Broly é nosso Vocês são ligados que a gente vai bater na porra toda Só pra não deixar ele esfragar Vai ficar uma merda Porém agora eu tô chegando Vocês podem continuar caçando Eu deixo o HL no Gargant Nem me nem precisa Pode deixar que eu me cuido Vamos entrar dentro da sala Vamos no meio Tem 30 potes Tem 30 potes Tô chegando Onde você tá? Que lado? A gente tá no meio No meio No meio Literalmente Tô chegando Eu tô na boca de cima já Para aqui Para aqui Sério? Aham Pode confiar Tô chegando Confia com você Ô Jacota Tô indo pelo norte Pro meio É isso Ou por baixo Tá Ele já tá na boca de cima já 350 potes Numa sacolinha de pão E a qual tô chegando Espera aí Espera aí Me dá Sim Vamos pra sala da direita agora Não mano Não tem pote Espera 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 E a qual tô sem pote Ah velho Eu me aguento lá Pode ir Pode ir Tô pegando caminho Caralho que suruba Da porra isso aqui Que bom Que que vocês querem Vocês querem que eu bata Ou que eu só Senta o pau Senta o pau Não Senta o pau Bate que eles tão ganhando Os bichos Bate que eles tão ganhando Os bichos Dá pt com o brolha aí Sei lá Que vocês se arrumam aí Foda-se Eu vou ficar só no maçã Você quer que eu dou pt? Drutes Aí eu vou cagar de face A gente de vocês Tá cagada já velho Ah não Tá 6.9 ainda Que suruba Eu acho que agora A gente acaba com o respawn Agora a gente termina O bichero vai mais rápido Do Juggers Filha da puta Olha sempre o lado bom da vida Ah lá Ele tomou box Deixa 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 Não vou deixar isso Não vou deixar isso Encoça Encoça Traz os bichos Traz os bichos Então Tão dando no ex-xayton Ele Tão dando no ex-xayton Ah Já tiraram já Filha da puta Vai Caralho Ai tio Eu ia entrar na frente dele Só que eu parei um pouquinho pra ele entrar na frente e tomar um box Foi exatamente o que aconteceu O braulho é nosso né É o braulho é nosso Carai tio Eu acho que eu printei Eu printei Eu tenho certeza Quando qualquer pessoa comete um vacilo O que acontece aí Pode nem A gente não pode vacilar não Pode continuar caçando o normal aí Que Vou parar de dar O pai tá um Esses bichos morrem mó rápido Não dá nem tempo de fechar a boca Então Safe is as Não o braulho tá destacando no druida Carinha matou o braulho hoje né mano Aí deve tá puta ali Ui quase morreu O druida bateu preta mano Bateu muito preto Muito preto Eu vou ter que colocar o Sil aqui no brod Porque eu dei umas vezes Um segundo depois do seu grito Vai ficar muito triste se tivesse sido eu o cara curar ele Agora sim que do lado da minha internet começou a Fica boa Agora É que trouxa Vamos lá Seguinte Eu tenho o Sil no Gargantio E eu tô com o Sil no Broly agora também Então Se der ruim Você foca no Cossian que eu curo o Gargantio Gargantio Grita porque eu não tô Relaxa Focando você Beleza Ele tá atacando Na hora que eu tô lurando na sala Ele tá atacando a energia bomba Sim, pros bicho não passar Bicho Se a XP fica muito bosta aí de vocês Vocês me avisam e me dá PT aí pra Já tá bosta Pra ajudar a pegar o loot O druids tá na frente Tá uma galera O decoinho foi na frente e se fudeu Vamos tentar bater o máximo possível Gente, pra gente Pra gente Fragar A XP E ainda Fragar os bichos Eu vou tentar chegar na frente primeiro Tenta perceber se eles estão ficando pra trás Pra pegar os loot Que a gente tá abandonando Então não Não Então eles são focados no KS É só um taverna essas bosta Ou é suíte Suíte, suíte É esses que vocês falaram Que quando Que dava Que encheu o saco Sim, esses caras Eles não desistem Eles vão ficar aqui Dando KS em nós Até Até acabar o reflô deles E no caso A gente não acaba com medo Eles tão fazendo XP Eles tão fazendo XP Os caras são full viciados também Jogam o dia todo Mais ou menos Não tem o que fazer nessa porra da Venezuela Não sei passar fome Tem nem o tipo de sapo de governo Gastou meio dinheiro com roupinha Só pra Tá louco? Uma roupinha é compra a casa deles Broly foi embora Tranquilo Faz a gente de vocês relaxar Ai, ai, ai Ai, quase Ó O que o cara falou ali, ó Se louco Que estando em menos 3 Ai, cuidado Cuidado com você Cuidado com você Eu vou Eu tô curando Eu tô curando Eu tô de boa Eu tô de boa Se eu tiver com a life cheia Se eu tiver com a life cheia Pode me deixar que eu me viro Eu só não posso Tá com a life baixa Ele aguenta bem Se eu tiver com a life cheia Eu aguento matar a box Só que Tem alguém na menos um Também, cara Pelo jeito Por isso que o Broly voltou É, por isso que ele voltou Porque falaram que o pessoal do menos 3 Tá defendendo o próprio respawn No caso Vamos já Agora vai dar balança Vem ver aí, ô Jacota Dá uma res não, viado Jacota, sai daqui Vou parar Tá muito assado aí O Broly foi embora Vou começar a me curar Só foda-se Se der ruim Eu tenho o seno gargante E a cota, beleza? Mano, não dá ruim Droods Por causa Só se eu tomou Não, eu tô tapizando Só se eu tomou Aí que você tomou uma trap Em alguma coisa É tipo Pra ele só cuidar do Oceano O problema é só se eu tomar Um Parallise diagonal Entendeu? Porque de resto A box morre muito rápido Ele tá puxando lá de cima Não tem problema É o tanco aqui Alguém tá Alguém tá Eu acho que alguém tá Estacado comigo, não? Não Não Nossa Estaca nele então, Oceano Agora não que não vai ter bicho suficiente Mas na próxima O gargante, o gargante, o gargante Eu estaco Estacar no decaim? Estaca os dois Estaca os dois Ah, não adianta Estacar no decaim, cê fala? Ah, o decaim é o É o decaim é o mage Não, o decaim é o mage Não, o decaim é o mage Ah, o decaim é o mage Meu deus O decaim que foi embora, é isso? Não Chegou mais um aqui Não, o decaim é de calça azul O decaim é o calça azul É no druida que se vocês conseguirem Estaca Estaca Não precisa ficar toda hora Pensando nisso O que é esse super tema aqui? É nosso É nosso É nosso Como é que ele chegou Nesse cara que a gente tá aqui? Tá no grupo do Beca No grupo do Beca No guild chat É druidinha É toque É a gente boi Puta mano Só porque a gente tava quase saindo da night, cara Agora vai ficar Nossa, agora vai ficar Tem que ficar Nossa, mano Que sono do caralho Tô atrás Agora tô com mais energia ainda Ô druids, a gente não tava nem trocando Eles tão entrando na frente Então Ah, é que tem Tem mais gente da guild aqui Se não, velho É só deixar eles entrarem uma na frente Caralho Mas irompo Um boteiro, isso aqui É, velho Vai andando e matando Vou pra próxima Não vou pra próxima Não vou pra próxima Foda-se É, vai pra próxima Ô, bestiário, porra Tem mais player do que bicho agora Ô, duro, você tem a noção A gente não tava nem conversando, velho De tanto sono que a gente tava A gente tava caçando, tipo E aí Tá com a medical aí, mano Ih, tomou box O Hayox tóxico Ah, não É nosso É nosso É nosso É nosso Ajuda, então Ajuda Ajuda ele? Não, ele tá safe, mano Deixa o Decaim ganhar bicho não Vai tomar no cu Meu Deus, mano Ai, veio todo mundo, mano É porque é o Decaim e Decoin Ninguém quer deixar pra eles também Acho que são os caras mais visados no caio São esses dois aí, né? Sim Ó, tem dois EK Fechando um pouco Agora como que eu acho Esse showbots aqui Foda-se Nossa, o XP caiu lá pra casa do cara Ô, ô Ô, ba Ô, Drude, você tem Qualquer pessoa Alguém tem do Arvin aqui pra mim? Do Arvin tem É o Meu, eu deixei no DP, velho Joga embaixo de mim, então Eu pego aqui Calma aí Calma aí que eu preciso Do Arvin, né? Um segundo Vou jogar no Super 3, 2, 1 Joguei um Peguei Tô usando o caralho Vou grudar no teu bumbum Vai fora O Rayox é o que? O Rayox é É o Elan É o Elan É o Elan É o Elan Não, ele é que locação É o Elan É o Elan É o Elan É o Elan Do The Coin Essa aqui que tem Hellround É uma boa Essa aqui tem uma boa Essa aquela vez É, se conseguisse tacar nele Com isso aqui é Eu vim para na última sala É? Relaxa Tô de boa Agora é a putaria O Mel solto Eu lurei os bichos Para fora um pouco Gargante Fica safe aí Que eu te coro Fica safe aqui Eu fui na sala da frente E lurei os bichos Para fora da sala No final Pra bagunçar mesmo Tô pegando o loot aqui, bro Esses caras são bem insistentes, hein? Então Seguinte Próxima É que mano Tô com medo de lurar Não, vamos fazer um caralho Não, não Pode lurar Pode lurar Pode lurar Pode lurar Pode meter a porra Vamos fazer o caralho aqui, mano Vou lurar as duas salas de cima Para a sala do meio, então Vai, manda ver A gente já fica aqui a pela As duas de cima ou a única de cima? As duas de cima do meio Vou levar para a sala do meio É que eu acho que não vai chegar no sul E eu também não consigo lurar tanto assim Tranquilinho, né? Quer que eu luro, brosito? Não, bro Eu acho que é mais safe pra mim Do que pra você ainda É mais rio, né? Mais cura Se assar eu tenho O Hayox Alguém dá sim Ah, ele é retardado Ele tá fechando o dual box, mano Não tô entendendo o que ele tá fazendo Ah, ele tá ajudando, velho Ó, o que ele falou no grupo É Um EK Um druida e um EK Quarto por quarto E vando na mamar Hum? Eles viram lá? Não Ah, tá Nos dividamos Um druida e um EK Quarto por quarto Ah, tá Cada um vai pra um lado Entendi Não lura os bichos pra sala Entendeu? Tem que ficar porra É hora do Ficou tudo Tem que ficar Quer fazer isso? Melhor Tem que ficar assim O que é isso? O que é isso aqui no carro, cara? Seguinte É Eu A nossa PT vai pra esquerda Drude Super Teme E o Hayox vai pra Direita Eu preciso refilar a pote, viu? Aí você se trollou, hein? Aí você não precisa não? Agora Eu tô com 105 Olha a cota cozida ali Eu acho Tenta fazer isso Vai pra esquerda Entra na esquerda Entra na esquerda Cossian E fico lá Eu volto Vem, não Fica Entra na esquerda e fica Os meninos vão entrar na direita É isso Acabou Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Só vem Flammer e a cota Pode ficar Cadê esses moleque aí, mano? Cadê eles? Cadê eles? Cadê o Depan Decai? Isso aí? Acho que foi atrás do Drude O Drude está correndo Não, eu tô aqui no meio Eu tô procurando Outros showbots Que dropou Eu não posso Cadê os caras? Vamos seguir Vamos seguir, gente Vou lá pra primeira sala Seguinte A próxima volta Eu tenho que 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 Se eles aparecer Ao decoir Eles não estão aqui Eu acho que eu dei uma assadinha No corredor da esquerda Que vocês tomem cuidado Vou ver se eu faço Os bichos sumirem Então Eu acho que eles saíram Saíram Não, mas eles não decidiram Iriam decidir tão fácil Não Apesar de que Estava bem ruim pra eles O usuário saiu seu canal Vou Ah Nossa, graças a Deus Que tomamos Eu tenho que Volcar pra cá O usuário se reuniu seu canal Se saíram, verdade? Sim, bro Se saíram Eu acho que sim Penso que pode estar Em menos um Ten nota Pertei Nuestra Arriba Vou ver Arriba Ok, bro Muito obrigada Muito obrigada E é que nós Havíamos metido Um druid Um kinna Por quarto E se tiverem ido antes Mas tudo bem Assim Ok O gargante parece Tá mal cansadão já Nossa Eu tô só O pobre Eu tava Eu tava quase falando Vamos sair Esse cara entrou Vou ter que defender Vou ter que defender Nas suas horas Que você não Grava, né Gargante Tá, na live Ficou a live Inteira Berto Isso aqui Sério? Aham Aí sim Só live Não grava, né Grava Boa Grava o clipe Eu preciso refilar Eu também preciso Refilar o que, Viola? Eu preciso dormir Eu tô indo lá pro menuzão Eu tô passando Pelo meio aqui Peraí, peraí Ah, tu tá saindo? Sim Eu tô conferindo aqui Tô conferindo no meio Pode sair 1.9kk, bro Brothers Vamos arriba, mano Arriba Tô conferindo o resto Realmente eles saíram Eu vou dar um check Menos um lá, mano Pra ver se os caras precisam Eu tô menos um Tô menos um O cara tão aí? Realmente eles saíram Já chequei o menos três inteiro já Danilo falou que loguearam Eu só não chequei o menos quatro Vocês checaram o menos quatro? Ou vocês tão lá? Vocês tão off, mano Tão deslogaram Eu tenho eles na VIP Boa, velho Vocês mandaram no grupo da BK Do WhatsApp? Não, né? Não Não, tá no No good chat Eu mandei um Obrigado quem ajudou Eu coloquei o nome dos caras Broly, Hayox, né? Super Temer E o Drude Esqueci alguém? Não, né? Não Eu acho que vai ficar feio Se a gente parar de caçar agora, né? Eu caçaria mais meia hora, velho Eu também Muito obrigado, Drude Eu te amo Não, não, mas é sério Não, é sério Fica feio Temo, mano Fica bem feio Fica feio a gente sair agora É Vou ter que voltar Só porque eu tô morrendo de sono, mano Tô morrendo de sono É, eu também tenho que ir Vamos ver 20 minutinhos só 20 minutos É Qualquer coisa dá um grito aí Se eles voltarem Eu vou ficar aqui 5 minutos Tia Espera aí Vê esse gás pote aqui Não, depois você manda a parte Vai ficar tranquilo Acelera a sua rante aí Até mais, Jovem Valeu Aí sim, hein? Puta que pariu Nossa, meu cigarro tá no ano inteiro Nem fumei É Preciso de flecha, cara Ô, gargante Esse vídeo Eu vou pegar Pode baixar, mano Eu coloco teu nome, viu, gargante Streamer gargante É, o stream fica com meu nome na gravação Eu coloco uma figurazinha Ah, não Isso não é o problema Porque eu edito tudo, mano Eu sumo com teu rosto Eu sumo com teu nome Não, não Não tenho can Eu não tenho can Pode pôr tudo, mano Tá tudo autorizado Tem nada a esconder Tem nada a esconder User left your channel Nem sabia que ele tava na cal Também não Mas é isso aí, mano Top, top Ajudei também ontem, mano Hoje Mano, eu comprei pote Foi para onde essa bosta A real é o gargante Ficar jogando dinossaurozinho Não leva ninguém a lugar algum, não Jogar Tibi da KS no DQ em DQ em é o futuro É o futuro É o futuro É o futuro, irmão Tome Na sua face Mas é o futuro, irmão Vende poison bomb aqui nesta merda Vende, porra Vou ter que caçar mais meia hora Por causa desses filha da puta Desgraçado Eu vou começar a comprar 200 agora Tô comprando 100 Tá ficando pouco É, eu ia falar isso também Eu levo 100 Tá sobrando tipo 12 Tá muito em cima Se der qualquer bosta Não tem como, né É Dá uma 150 Avalanche tem SD tem Ficar uma meia hora Não vou gastar tudo isso, né Acho que o KS mais gostoso Acho que o KS no DQ em foi nos Cobra E a gente ficou se empurrando o dia todo Vamos Cobra Foi gostosinho? Demais E eu tava fragando quase tudo Quando a gente começava a combar junto Sempre fragando Aqui a gente fragou bastante também, né Mas não ganhava nada, mano Ficou ruim pra eles Começou a chegar muita gente Mas o que o Hayox falou é real Tipo, quando isso acontecer É só